Ele vai no novo amor, apoiada do Neto e do Cássio Vai lá na contramão, aproveitou O Tom Crescento, o moleque quer vencer, pula fora daí É hora de trabalhar, o garotinho vai lá Demorou pra dar parada, demorou pra dar espaisáculo Entrou na mão, foi na sua, na boa Ele deu certo pra esquerda, parou no bom e pulou Palmas, palmas, palmas aí Circuito Rancho Primavera Segurou O tempo só tem 30, vem pra cá meu amigo O peão Abriu o portão, abriu o portão, o EGS É hora de trabalhar, o garotinho vai lá O opção de britânio, o bom goiano A panela da JJ Ranch Ele aproveitou, vem na mão, vem na sua, ganhou, vou e parou Dinei Pereira Cada montada, cada montada, uma final Só por pedir uma coisa da JJ Ranch O portão da Estante Race, vai lá na disputa A grande disputa do Top 5, isso é CRB Isso é cabelo, demorou, aproveitou, explodiu Lá no ar, o dordo É máquina da final do Barretão, é da Inaburus, abriu Portão do Caliço do Fudes, vai vir na sua mão Vai, Serza É pra parar no boi, pra vir com um charme de ouro Grita pra ele, olha o show Sensacional, populê, populê, nacional Eduardo Henrique Circuito Rancho